aqui na Rádio Difusora. O que é notícia nesta sexta-feira? Prefeitura lança programa de obras que deverá gerar sessenta mil empregos. Manaus abre nesta sexta-feira vacinação de pessoas de trinta e sete e trinta e oito anos. FBS alerta municípios para cobertura da vacina contra a gripe. Brasil tem quase quinhentas mil mortes por covid e casos sobem para dezessete vírgula sete milhões. Senado aprova a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Bolsonaro pede a empresários que segurem preço dos alimentos. Israel volta a atacar posições do Hamas na faixa de Gaza e siremes de alerta soam no sul do país. Bondo chega ao número recorde de oitenta e dois vírgula quatro milhões de refugiados e deslocados. Reto encontrado em saco de lixo no bairro de São José. Corpo de homem encontrado dentro de geladeira no Tancredo Neves. Desvendado o crime da enfermeira morta a golpes de faca. A própria filha mandou matar a mãe para ficar com dinheiro guardado na poupança. Violência assusta moradores do João de Teixeira. E soleiros mataram um rapaz de vinte e quatro anos e homem foi perseguido e executado com seis tiros em frente a supermercado. O Jornal da Manhã setenta e dois anos no ar começa agora. Cinco horas quarenta e oito minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Peruri. Alternativa de Alvarãs. Olhona Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Cucla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Urucaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripona. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri e Itacoatiara. Engenho FM no Engenho também em Itacoatiara. Rádio Camaleão em Achenim Distrito de Borba. Maripa FM ponto com em São Sebastião do Atoma. Cinco horas e cinquenta minutos. Fiema Chate. Fiema Chate. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. A duração do dia hoje será de onze horas cinquenta e seis minutos e trinta e oito segundos. O meio dia solar acontece às doze horas um minuto. É de oitenta por cento a probabilidade de chover treze milímetros prevê o clima atento. A temperatura que é de vinte cinco graus está na máxima de trinta e um graus Celsius. A umidade do ar é de noventa e cinco por cento. Os ventos estão com seis quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira dezoito de junho. Chegamos aos cento e sessenta e nove dias do ano. Faltam cento e noventa e seis para terminar dois mil e vinte e um. Dia de Santa Juliana de Falconieri. Comemoramos também o dia do químico, o dia do orgulho autista e o dia do imigrante japonês. Esta é a edição vinte e seis mil trezentos e trinta e nove do Jornal da Manhã. O Rio Negro estava parado ontem nos trinta metros e dois centímetros em relação ao nível do mar. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. Aeroportos abertos. O Brigadeiro Eduardo Gomes e o Ajuicaba que é o militar de ponta pelada operam sem restrições. Um fato marcante da história. Comemora-se hoje a fundação da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma denominação cristã e evangélica no Brasil fundada em mil novecentos e onze em Belém do Pará pelos sueco-americanos Gunnar Vingren e Daniel Berg. Com milhões de seguidores e a maior denominação tentencostal do Brasil. Agora cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia Sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra. Bom dia Itamar Jardina. Bom dia Eduardo Silva e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini o trecho da Avenida Tocó-Tapajós em frente ao supermercado Nova Era no sentido bairro Centro foi liberado ontem à noite após a recuperação de uma rede de drenagem realizada em menos de setenta e duas horas. De acordo com o prefeito Davi Almeida o trabalho durou apenas três dias Peregrini ainda bem não é? Ainda bem Paulo conforme nós já conversávamos aqui na terça-feira que até o final desta semana a obra seria entregue e assim foi feito né Paulo? Ainda bem graças ao grande trabalho aí da Secretaria eh de infraestrutura né? Comandada aí pelo Marco Irota, prefeito Davi Almeida também e a o trabalho foi bem feito Paulo Guerra e já está entregue a população a gente viu o tamanho da cratera o tamanho daquele buraco que foi feito lá né Paulo? A gente achava que era parada pra muito mais tempo mas a os funcionários da Secretaria foram bem rápidos engenheiros também e a obra está entregue Paulo. Pois é e o trânsito esteve muito complicado naquela área né Peregrini? Pois é Paulo principalmente de quem vinha não só do do bairro por cento mas também é foi em ambos os sentidos porque existia contra fluxo já que toda o lado da pista ficou comprometido né Paulo? O congestionamento foi dos maiores, muita gente tinha que desviar pelo Manoa, outro pelo Parque da Laranjeira, daí essas vias ficavam também congestionados. Peregrini um fato inusitado, a Avenida das Flores, um homem eh parou o carro de repente com eh os vidros também eh baixos e aí ele arriou os vidros do carro pra ficar o carro todo aberto e chorava copiosamente quando chegou uma viatura da polícia Peregrini e ele disse que estava desesperado que a mulher havia ido embora. Peregrini pode isso Peregrini? Pois é Paulo Guerra né? Eu fiquei pensando e soube também disso é imaginando a dor desse homem que dizem que não há uma dor pior do que uma dor de ser enxotado pela própria mulher. Ele chorava copiosamente Paulo Guerra desesperado, não tinha, não sabia mais nenhum rumo, ele morava na cachoeirinho já estava na Avenida das Flores porque já perdeu o rumo, estava em rumo ignorado, Paulo Guerra chorando devido ao abandono da própria mar. As informações dão conta de que ela está metida, ela está eh de conchavo, tá se amassubando, tá se aglomerando com o famoso radialista da cidade. É Peregrini, vamos, vamos, vamos pular essa parte pra não comprometer ninguém, Peregrini, mas eu acho que não, ele não, não, não citou o nome de ninguém não, Peregrini, apenas o homem estava desesperado realmente. Pois é, tá bom, Paulo Guerra, um comunicador de grande audiência teria sido o pivô da separação, mas o o perdão é feito pra sedado e pelo que a gente ouviu ele dizer, pelo que ele falou também, inclusive para os homens da lei, Paulo Guerra, é que ele está disposto a perdoar. Ainda bem. Peregrini, digamos aí, o bairro Jorge Teixeira, Peregrini tem sido o palco de muita violência, isso está assustando os moradores da área, não é? Pois é, Paulo, nós temos destacado bastante aqui, o que, né, que o bairro Jorge Teixeira tem aí, eh, destacado por ser o grande palco das mortes na cidade de Manaus, a grande maioria das mortes, infelizmente, acontecem no bairro Jorge Teixeira. É certo que tem morte em tudo quanto é bairro, mas o Jorge Teixeira, Paulo, vem se destacando, bairro Jorge Teixeira e bairro da Compensa, né, e vem aí em segundo lugar, a situação realmente de morte é grande e ontem à noite não foi diferente. Pois é, um rapaz de vinte e quatro anos foi morto e o outro perseguido e executado a a porta de um supermercado, né, Peregrini? Pois é, Paulo, foi morto e ambos tinham vinte e quatro anos de idade, eram jovens ainda, no primeiro caso, o Paulo aconteceu na entrada de um mercadinho lá na rua Japará, no segundo caso, aí já foi a boca da noite, Paulo Guerra, por volta de dezoito horas e cinquenta minutos, quando lá na rua cubiu, o rapaz também de vinte e quatro anos, acabou sendo assassinado, primeiro ele foi perseguido, alcançado e morto por ocupantes de um carro branco, Paulo. Peregrini, esses crimes geralmente estão relacionados a a o envolvimento com drogas, não é? Ah, Paulo, a grande maioria, né, a nós temos acompanhado e a gente pode classificar assim, Paulo, como aproximadamente noventa por cento dos assassinatos ocorridos na cidade, tem aí a ver com o tráfico de drogas, com acerto de contas em geral, né? Esse lá da 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 geladeira que foi encontrado lá no bairro no bairro Tancredo Neves, Paulo, também tem aí características de acerto de contas, já que a área onde ele foi encontrado lá nesse garapé é uma área onde é considerado uma área vermelha e não foi a primeira vez que apareceu gente morta ali naquele garapé e ontem mais uma vez, Paulo, o corpo foi encontrado naquela área. Peregrini, daqui a pouco vamos falar sobre essa filha que mandou matar a própria mãe pra ficar com o dinheiro da poupança, ela contratou dois matadores, pagou dois mil e quinhentos reais pra matar a mãe, Peregrini? Pois é, Paulo, né, uma verdadeira bandida, essa daí é a filha do cão, a, né, dois mil e quinhentos reais ela que pagou pra matar de sua própria mamãe, mamãe tinha uma pontinha, né, uma beirinha lá na poupança, ela descobriu, primeiro ela pediu o dinheiro, queria porque eu queria, com a recusa de mamãe, ela resolveu mandar matá-la. Peregrini, você fala assim de mamãe, eu fico me remetendo às saudades que você sente de vovó, não? Ah, sim, Paulo Guerra, eu não, não, não nego, fui criado com vovó, dona Júlia, lá na rua General Grissério, na Cachoeirinha, que saudade de vovó e os tempos que, rapaz, a gente morando com vovó, Paulo tem goza de muitos privilégios. Pois é, Peregrini, eu faço uma ideia, quando essa senhora, a dona a Júlia não foi explorada por você, não? Explorada não, mas nós tínhamos os nossos privilégios, Paulo Guerra. Pois é, 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 não deixa de ser uma exploração. Um beijinho na vovó e a vovó todo fim de semana dando aquele dinheirinho pra dar uma saídinha por aí, né? Ora, não, rapaz, ah, quando chegava o dia sete de cada mês, eu ficava Paulo, ah, eu ficava olvorizado. Era dia de lá pro Béa do Bolevar e receber com vovó. Tá bom, Peregrini, bom trabalho pra nós. Tá, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. Alô, vovó, onde estiver, a bênção, sua bênção e muito bom dia. Cinco horas e cinquenta e oito minutos em Manaus, quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, show dos bairros, alternativa da Assembleia de Deus e rádio alternativa ao Dato Cuxi, em Altazes. Azaí no Porto da Feira, em Codajai. Voz do Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz seis irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Capocla, Vila Rica de Caviana. Beruri José Vã, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus, no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão, em Amundá, ponto web rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, a Bila do Jacaré. Cultura, no repartimento do Tuio Web. Voz Ariaú. Big Bom, em Irantuba. E comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. Cinco e cinquenta e nove. O tempo é bom, porém, sujeito a instabilidade no período a temperatura de vinte e cinco graus. Com o Rio Negro, na marca de trinta vírgula dois metros, o recorde de maior cheia na capital, por medida de segurança, a Prefeitura de Manaus desligou parte da eliminação pública no calçadão inferior do Complexo Turístico da Ponta Negra. A praia segue interditada nos finais de semana, feriados e pontos facultativos e agentes de segurança, como guarda municipal e polícia militar, estão atuando para a retirada de quem insiste em desrespeitar o uso correto daquele balneário. Temos informações em Urucará, onde vai acontecer a vacina. A vacinação contra a covid-dezenove. Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Saúde, Sensa Urucará, abre na segunda-feira, vinte e um de junho, a nova etapa de vacinação contra a covid-dezenove para a população a partir de trinta anos aqui no município. O atendimento será feito pela Coordenação de Vigilância em Saúde e informa para a população dessa faixa etária que devem estar munidos de própria do CPF, cartão SUS e comprovante de residência. É obrigatório o uso de máscara. O atendimento será no prédio da Vigilância em Saúde, em frente à unidade hospitalar do município, das oito às dezesseis horas de segunda a sexta-feira. Vacinar é proteger. Proteja quem você ama. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. Seis horas, quatro minutos, em Manaus. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, CETEMP, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECTI, divulga dezoito vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem acessar este portal do trabalhador. www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga. Para leiloar dez veículos entre automóveis e motocicletas, a Polícia Civil do Amazonas irá promover as vendas nesta sexta-feira, a partir das nove horas da manhã. O oitavo leilão de bens do Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD, acontecerá de forma online, através do WR Leilões. De acordo com a secretária Mirtes Salles, titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, todos os itens são frutos de apreensões das Polícias Civil e Federal em operações de combate ao tráfico de drogas. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, CEMAS, que liberou na tarde desta quinta-feira, o pagamento do terceiro lote do auxílio aluguel cheia dois mil e vinte e um para novecentas e oito famílias atingidas pela subida do Rio Negro. A lista com os nomes dos beneficiários pode ser consultada no endereço eletrônico clicando no ícone lista ao auxílio aluguel cheia dois mil e vinte e um terceiro lote. Cada família terá direito a duas parcelas do benefício no valor de trezentos reais e será pago por meio de conta social digital Caixa Tem. O beneficiário não precisa se dirigir às agências da Caixa Econômica, bastando consultar a conta pelo aplicativo. Prefeito de Iranduba responde a demanda de ouvintes do Jornal da Manhã sobre as péssimas condições dos ramais de acesso às comunidades e também das ruas da sede do município. J. Rai tem os detalhes. Seguindo a sua orientação, Paulo Guerra, para dar uma satisfação aos nossos ouvintes que diariamente enviam demandas à redação do Jornal da Manhã reclamando sobre a falta de condições de trafegabilidade nas ruas de Iranduba e nos ramais de acesso às comunidades rurais do município, nós procuramos o prefeito Augusto Ferraz para falar sobre a malha viária local. Ele disse que está em andamento um processo licitatório na prefeitura para a contratação de três patrulhas de máquinas, as quais farão a manutenção em todas as estradas vicinais agora com a chegada do verão. Nós estamos trabalhando para que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor para nossos produtores rurais, uma condição de escoar a produção, dar uma condição melhor no ir e vir das pessoas. Augusto Ferraz também anunciou melhorias infraestruturais para a sede do município com a parceria do governo do Amazonas. Os três bairros que estão projetados para fazer nesse verão é o Graça Lopes, o Morada do Sol e o Novo Amanhecer. Com a competência do governador Luiz Lima, esses três bairros vão ser pavimentados e estruturados nesse verão. Ainda segundo o prefeito, o distrito de Cacau Pereira, cujas ruas ficam submersas todos os anos por causa da cheia do Rio Negro, vai ganhar uma infraestrutura diferenciada. A gente entende que o Cacau Pereira não é asfalto. Ele tem que ser concreto armado para que essas ruas tenham uma durabilidade maior, para que a gente não gaste o dinheiro do contribuinte desnecessariamente e sem planejamento. Por fim, Augusto Ferraz relatou que na reunião que teve nesta semana em companhia do vice-prefeito Robson Adriel com o governador Wilson Lima, o principal assunto tratado foi a conclusão da revitalização da rodovia Carlos Braga. O governador prometeu para nós que nesse verão vai ser equacionada essa situação, a infraestrutura da Carlos Braga impecável para que todos os visitantes cheguem na sede do município com segurança. Para o Jornal da Manhã, J. Raiz. Seis horas nove minutos em Manaus. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção encaminhou uma denúncia à Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas contra os deputados estaduais Adjuto Afonso do PBT, Sinésio Campos do PT, Saulo Viana do PTB, Cabo Marcial do PL, por distribuição de rancho com imagens e nomes deles impressos. Na representação feita à Procuradoria-Geral, o comitê pede que seja feita uma investigação e que sejam abertas ações cabíveis para punir os responsáveis. O deputado estadual Cabo Marcial, líder do PL, reforçou na manhã de ontem junto ao governador Wilson Lima o pedido de pagamento do auxílio fardamento dos policiais e bombeiros militares no valor de dois mil duzentos e noventa e nove reais, equivalente ao soldo do soldado PM, que anualmente é pago a cada militar para custeio dos gastos com uniformes para o trabalho operacional e administrativo. A Câmara Municipal de Iranduba aprovou nesta semana o requerimento de autoria do vereador Luiz Carlos Velho, do Republicanos, que propôs a concessão de título de cidadão iranduvense ao deputado estadual Sinésio Campos do PT, pelos elevantes serviços prestados por ele à sociedade local. Na justificativa da sua propositura, o vereador Luiz Carlos Velho destacou as emendas parlamentares destinadas a Iranduba pelo deputado Sinésio Campos para a construção da central de convivência do idoso Honorina Lopes, reforma do hospital Ilda Freire, construção do polo de saúde do ramal do quilômetro vinte e seis e ampliação da escola da mesma localidade, construção da escola do novo Vila Nova e custeio de quatrocentos mil reais para ações de combate a covid-dezenove em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um e custeio de cento e cinquenta mil reais para apoio nutricional em dois mil e vinte e um. Segundo o vereador Velho, a sessão especial para entrega do título deve ocorrer no segundo semestre deste ano. Ontem, Sinésio Campos recebeu o título de cidadão do município de Maués. Temos informações agora de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zeguidegui. Muito bem, Paulo Guerra. Em Manacapuru, o governo do Amazonas realiza mutirão de vacinação contra a covid-dezenove para pessoas acima de trinta anos. Denominado de dia D da vacinação contra a covid-dezenove, a ação do governo do estado ocorrerá neste sábado, dia dezenove de junho, das oito às dezessete horas. Manacapuru, que vem sendo alvo de alto número de infecção da doença e óbitos causados pelo vírus, terá a grande oportunidade de imunização em massa de todas as pessoas que tiverem trinta anos completos ou mais, com ou sem comorbidade. O governador Wilson Lima, que estará presente no município, durante a ação, reforça o convite. Olá, meus amigos de Manacapuru. Sábado, dia dezenove, a cidade vai parar. Nós estamos levando uma grande campanha de vacinação. Estamos levando doses extras, equipes da Secretaria de Saúde, da Fundação de Vigilância em Saúde. Nós vamos montar três pontos extras. Um no nono batalhão de polícia militar, outro no SESC e outro no SESC, prefeito Washington Regis. Então, se você tem acima de trinta anos de idade, não deixe de se vacinar. A vacinação nesse sábado começa às oito da manhã e vai até às cinco da tarde. Meu amigo, minha amiga, a vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Essa luta é de todos nós. Estou chegando em Manacapuru. Vale ressaltar que a ação do governo do estado contará com o apoio total da Prefeitura Municipal de Manacapuru, com a participação de toda a equipe da Secretaria de Saúde do município, a SESC. Só reforçando, Paulo, os pontos de atendimento funcionarão no nono batalhão de polícia militar, no sistema Drive-Thru, no SESC Balneário, na rua Valdemar Ventura, em Aparecida, e no Centro de Educação de Tempo Integral, Sete Washington Regis, na entrada do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida. Não mais dizer que quem nos ouve nesse momento é o senhor Laércio lá no Arapapá, que manda um forte abraço ao explorador de vovó. De Manacapuru, Zé Gui Degui para o Jornal da Manhã. Seis horas e treze minutos em Manaus. A Associação Comercial do Estado do Amazonas completa nesta sexta-feira cento e cinquenta anos de lutas em favor do setor. Ondado ainda no ciclo da borracha, atravessou as transformações deste século e meio de história, muitas vezes protagonizando episódios importantes para a economia do Estado, além de ter tido papel decisivo na criação da Zona Franca de Manaus. Ao engrossar o coro pela vacina e pelas medidas de distanciamento social, a entidade se prepara também para as batalhas dos próximos anos e aponta que um deles é a efetiva revitalização da rodovia BR trezentos e dezenove a Manaus, Porto Velho. A Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, está ingressando com ações civis públicas contra os governos de todos os estados e duzentos e setenta prefeituras, exigindo reparações financeiras das empresas pelas perdas impostas durante a pandemia. A iniciativa foi motivada pelos fechamentos compulsórios das lojas promovidos pelo poder público como medidas de isolamento social. No Amazonas, o governo estadual e sete prefeituras, Banãos, Manacapuru, Irandu, Itacoatiana, Parintins, Tefé e São Gabriel da Cachoeira estão sendo acionadas. Um pacote de infraestrutura e recuperação econômica para a cidade de Manaus com investimentos de um vírgula dois bilhão em vários setores como educação e transporte e geração de mais de sessenta mil empregos diretos e indiretos. Foi com este objetivo que o chefe do executivo municipal, Davi Almeida, lançou da manhã desta quinta-feira o programa Mais Manaus, com a presença de representantes da Câmara Municipal e Assembleia Legislativa do Estado. As aulas presenciais no município de Maués foram suspensas. A medida ocorre após uma decisão liminar em razão do descumprimento dos protocolos de segurança sanitárias nas unidades escolares da rede estadual de ensino. O descumprimento da decisão amplia o pagamento de multa diária no valor de vinte mil reais. O Amazonas registrou o diagnóstico de seiscentos e vinte novos casos de covid-dezenove, totalizando trezentos e noventa e cinco mil setecentos e vinte e quatro casos da doença no estado até esta quinta-feira, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Foram confirmados quinze óbitos por covid-dezenove, sendo seis ocorridas no dia dezesseis e nove óbitos após a investigação, elevando para treze mil cento e noventa e sete o total de mortos pela doença. A Prefeitura de Manaus anunciou na noite desta quinta-feira vacinação contra covid-dezenove para pessoas de trinta e sete anos a partir desta sexta-feira. Além disso, a imunização para quem tem trinta e oito anos foi antecipada de sábado e passa também a ser aplicada nesta sexta-feira. O novo grupo se somará aos de trinta e nove anos nascido de julho a dezembro, onde já estava programado para receber a primeira dose nesta data. A vacinação para pessoas de trinta e nove anos nascidas de janeiro a junho teve início nesta quinta-feira. A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é que haja cerca de doze mil pessoas de trinta e nove anos nascidas entre os meses de julho e dezembro vinte e cinco mil e setecentos de trinta e oito anos e outros vinte e sete mil e trinta e sete anos de idade em um número aproximado de quase sessenta e quatro mil pessoas que deverão ser vacinadas nos próximos dias. O programa estadual de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alertou os municípios amazonenses nesta quinta-feira para cobertura vacinal contra a influência em pessoas com sessenta anos ou mais que apresenta índice de dezessete vírgula oito por cento. Essa população foi contemplada em um dos primeiros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde para aplicação das doses dos imunizantes ainda em abril deste ano. A cobertura da campanha contra a gripe para todos os grupos prioritários vigentes é de vinte e sete vírgula quatro por cento no estado até esta quinta-feira. A meta nacional é imunizar noventa por cento da população elegível que é de um vírgula quatro milhão de pessoas no estado. Esta é a vigésima terceira campanha nacional de vacinação contra a influência prevista para terminar em nove de julho deste ano. A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização em Família Isabel Nascimento acrescenta que a população com sessenta anos ou mais deve se vacinar contra a influência após catorze dias de aplicação da dose de imunizante contra a covid-dezenove. Quem não se vacinou deve procurar um posto de saúde urgentemente. em Manaus. Polícia. Polícia. Uma mulher identificada como Raquel Costa de Oliveira de dezenove anos foi presa por planejar a morte de sua mãe adotiva Maria Isabel da Silva Ferreira que tinha cinquenta e oito anos. O crime ocorreu no último domingo no bairro Zumbi dos Balmares, zona leste de Manaus e a prisão foi realizada nesta quarta-feira. De acordo com a delegada Marília Campelo as equipes desconfiaram do depoimento de Raquel após ouvirem outras testemunhas do fato criminoso. Sendo assim as equipes chegaram à conclusão que Raquel seria a responsável pelo crime. Após ter sido presa confessou de planejado o homicídio. A mãe tinha dinheiro na poupança e ela pagou dois mil e quinhentos reais a dois homens para matarem a sua mãe e assim ficar com o dinheiro que estava na poupança. Alberto Pereguilho, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. Aconteceu que os moradores do bairro Jorge Teixeira ficaram assustados ontem. O comentário não era outro. Um feto foi encontrado dentro de uma lixeira lá próximo a um esgoto na Avenida Otágio Menino no bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra, a polícia foi informada e conforme o tenente Fessouza da Nona Ficom os moradores se encontraram ao feto após sentir um forte odor em uma lixeira. Equipes da polícia foram acionadas e depois fizeram lá o cerco depois o feto foi removido numa situação realmente muito complicada um fato lamentável ocorrido lá no bairro Jorge Teixeira. O pior de tudo, Paulo, é que esse feto pode ter sido aí, né, feito aí com ele um ritual de magia negra, né? Isso aí foi observado com pano e sangue uma espécie de ritual foi feito lá e ninguém sabe, ninguém viu quem poderia ter feito essa situação aí tão desagradável ocorrida lá no bairro Jorge Teixeira. Pronto, socorro João Lúcio no gigante da Zona Leste, Paulo Guerra. Rio 20 do Jornal da Manhã uma pessoa deu entrada vítima de agressão física a vítima, um homem de 24 anos de idade segundo as informações um elemento conhecido como Fred sujeito violento Fred mau elemento Fred com pedaço de pau acertou duas pessoas de uma vez Fred é perigosíssimo com raiva e com pedaço de pau ele faz desgraça ele acertou duas pessoas, Paulo as duas deram entrada no pronto-socorro vítima de pauladas desferida por esse mau elemento esse, né, malfeitor cruel realmente da mais absoluta mau elementice é um pião da mais alta periculosidade esse tal de Fred morador da área do mutirão ele é lá do mutirão tem aproximadamente 30 anos de idade sujeito violento esse tal de Fred ainda de pronto-socorro pronto-socorro Platão Araújo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã um homem conhecido lá na área do bairro Jorge Teixeira também, Paulo Guerra ele age sempre ali na área da Avenida Camapuã ali na área da Avenida Piratão também ele tem aquela área das proximidades da Avenida Mirra na Avenida Itaúba também ele gosta muito de praticar assaltos e ontem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã acertaram na hora que ele tava roubando um celular acertaram a cabeça dele deram-lhe uma pedrada o açaí desceu o mel desceu da cabeça desse ordinário ainda assim ele conseguiu escapar deram uma pedrada pegou de cheio ele cambalhou por ali e tal mas continuou conseguiu empreender fuga naquela área do bairro Jorge Teixeira proximidade da rotatória Polícia Militar Polícia Civil nas ruas a Polícia Militar a Polícia Civil continua prendendo continua realizando operações em toda a cidade operação mão de ferro coordenada pelo governador Wilson Lima e comandada pelo coronel Bonatti secretário de segurança e também do coronel Ayrton Norte comandante geral da Polícia Militar todos os dias blitz são realizadas tanto na zona norte, zona leste ou seja, em toda a cidade resultado é muita gente presa e armas apreendidas em toda a cidade mas é agora as notícias do Instituto Médico Legal saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade e atenção torturado e pipinado a facadas o corpo de um homem até o presente momento não identificado foi encontrado dentro de uma geladeira velha que estava ali em um igarapé tudo aconteceu lá no bairro Tancredo Neves na geladeira não tinha biscoito na geladeira não tinha queijo não tinha iogurte não tinha nada tinha um cadáver com mãos e pés amarradas e com sinais de tortura Paulo Guedes do Jornal da Manhã para você ter uma ideia o homem estava com marcas de tortura por todo o corpo e o corpo também estava pipinado a facadas deixou muita gente perplexa muita gente comentando não se falava em outra coisa ali perto do hip-rap do bairro Tancredo Neves a não ser nesse corpo o corpo de bombeiros inclusive teve que ajudar no resgate do corpo e depois entregar ao Instituto Médico Legal e a perícia técnica científica que esteve no local a delegacia especializada em homicídios e sequestros também esteve representada por uma competente equipe que lá mesmo no local já realizou os primeiros procedimentos de investigação aliás a delegacia especializada em homicídios e sequestros realiza um grande trabalho trabalho para a sociedade parabéns a todos os policiais aí da delegacia especializada em homicídios e sequestros um jovem de vinte e quatro anos de idade foi barbaramente assassinado na rua Japará isso lá no bairro da morte no bairro Jorge Teixeira quer morrer? quer morrer? então vai pro Jorge Teixeira lá no Jorge Teixeira mais um crime mais uma morte no bairro que se destaca pelo grande número de homicídios e lá na rua Japará os assassinos da motocicleta perseguiram alcançaram e mataram esse jovem de vinte e quatro anos de idade ele ainda tentou correr ele correu na frente e a carruagem da morte atrás um ônibus de cor branca ele ia na frente meteu o pé na carreira mas botou sebo nas canelas mas foi logo alcançado pela carruagem da morte de lá desceram dois pistoleiros que dispararam um dois três seis balaços no corpo da vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu outra morte dessa vez foi lá de novo no bairro Jorge Teixeira a outra vítima foi um rapaz de também vinte e quatro anos de idade tudo aconteceu na rua cubiu lá na rua cubiu os matadores do carro os matadores de um carro também de placas não identificadas executaram a vítima no meio da rua ele ainda tentou correr mas foi logo alcançado logo alcançado morto com vários tiros ou seja quatro tiros dois deles na cabeça e é como diz o Hamilton Cabral como é que escapa com quatro tiros é que o Hamilton fala fino quando é cedo da manhã e ele me comentava isso ainda cedo e Pelegre não morreu alguém gosta de saber antes de todo mundo no jornal da manhã e eu contei pro Hamilton ele falou perplexo falando fino foi assim foi pois é foi assim e foi lá no bairro Jorge Teixeira mais uma vez foi palco de morte durante a noite passada o Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e seis cinquenta e seis exames de corpo de delito e essas foram as notícias da noite e madrugada noite e madrugada o o pássaro da morte sobrevolvou a cidade o o o o puleiro do pássaro da morte está montado no bairro Jorge Teixeira agora é contigo o poderoso Paulo Guerra Esportes O secretário-geral da CBF Walter Feldman é demitido por coronel Nunes, presidente interino Segundo o nome na hierarquia administrativa da CBF, Feldman estava no cargo desde dois mil e quinze No seu lugar foi nomeado o atual diretor de mídia Eduardo Zebini O técnico da seleção olímpica masculina de futebol André Jardim anunciou ontem os dezoito convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio O veterano Daniel Alves de trinta e oito anos de São Paulo está na lista A lista dos convocados goleiros Santos do Atlético do Paraná e Breno do Grêmio Os atrais são Daniel Alves do São Paulo, Gabriel Benino do Palmeiras e Guilherme Arana do Aperte Comineiro Os zagueiros Gabriel Magalhães do Arsenal, Nino do Fluminense e Diego Carlos do Sevilha Os meias são Douglas Luiz do Aston Villa, Bruno Guimarães do Lyon e Gerson do Flamengo Claudinho do Bragantino e Matheus Henrique do Grêmio Os atacantes Matheus Cunha do Herta Berlim, Malcom do Zenit, Antônio do Ajax, Paulinho do Bairro Leverkusen e Pedro do Flamengo Copa América como é bom aplicar novos testes e número de casos de covid-dezenove sobe para sessenta e seis De acordo com o dado do Ministério da Saúde foram aplicados seis mil quinhentos e vinte e um testes RT-PCR com vinte e sete casos entre jogadores e integrantes das delegações e trinta e nove casos entre prestadores de serviço Na reedição da final da última Copa América o Brasil goleou o Peru por quatro a zero O duelo válido pela segunda rodada do grupo B da competição foi na noite desta quinta-feira no estádio Newton Santos A seleção brasileira teve dificuldades no primeiro tempo mas deslanchou na segunda etapa e foi comandada mais uma vez por Neymar em mais um triunfo O camisa dez, Alexandro, Everton, Ribeiro e Richardson marcaram os gols da equipe de Tite Placar dos jogos da noite passada, Copa América Colômbia zero, Venezuela também zero Campeonato Brasileiro Columinense um, Santos zero Ceara um, Bahia dois América Mineiro zero, Cuiabá também zero Aceleto Coionense zero, Fortaleza zero Esporte um, Grêmio zero Série B Londrina dois, Botafogo também dois Eurocopa Ucrânia dois, Macedônia um Dinamarca um, Bélgica dois Holanda dois, Áustria dois Últimas notícias Bola fecha no menor patamar em um ano com avanço da taxa de juros no Brasil Nesta quinta-feira a moeda norte-americana recuou zero vírgula setenta e dois por cento Cotada cinco reais e dois centavos A Bovespa fechou em queda após o Copom e levar Selic O principal índice da Bolsa teve queda de zero vírgula noventa e três por cento chegando a cento e vinte e oito mil e cinquenta e sete pontos A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta sexta-feira terceira parceira do auxílio emergencial para os beneficiários inscritos no programa por meio do site e do aplicativo Além daqueles que fazem parte do cadastro único, mas estão fora do Bolsa Família Os primeiros a receber são os aniversariantes em janeiro O Senado aprovou ontem a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras O texto foi aprovado com quarenta e dois votos favoráveis e trinta e sete contrários Por ter sofrido alterações em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados em maio O texto volta para nova apreciação dos deputados O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo a empresários para segurarem o preço dos alimentos O pedido ocorreu durante encontro com diversos setores econômicos do estado do Rio nesta quinta-feira A reunião foi restrita e não pôde ser acompanhada pela imprensa O relato sobre a fala presidencial foi feita pelo senador Flávio Bolsonaro do Patriotas do Rio de Janeiro em coletiva após a reunião A quantidade de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o primeiro caso em fevereiro de dois mil e vinte subiu para dezessete milhões setecentos e dois mil seiscentos e trinta Nas últimas vinte e quatro horas foram registrados pelas autoridades de saúde setenta e quatro mil e quarenta e dois novos diagnósticos positivos da covid-dezenove O país tem ainda um milhão cento e vinte e nove mil cento e quarenta e três casos ativos em acompanhamento Já o total de vidas perdidas para a pandemia foi para quatrocentos e noventa e seis mil e quatro Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde divulgado a noite passada O número de pessoas que foram infectadas, mas se recuperaram desde o início da pandemia, alcançou dezesseis milhões setenta e sete mil quatrocentos e oitenta e três Isso corresponde a noventa vírgula oito por cento do total dos infectados pelo vírus O Jornal da Manhã vai voltar às ruas da cidade com o repórter Alberto Peregrini Muito bem, Paulo Guerra, duas informações A primeira é que ouvintes fizeram contato com a nossa unidade externa Retlamando, Paulo Guerra, que o atendimento lá no SECOM é assim, Paulo Segundo as informações que nos chegaram Pessoas que foram ontem ao pronto-socorro Precisando agora de um... Pegaram o encaminhamento para o SECOM Chegando no SECOM, ah, não pode receber de quem veio de pronto-socorro Tem que ser de uma UBS, ou seja A burocracia está atrapalhando e muito para quem chegou lá quatro horas da manhã Para pegar uma ficha, pegou a ficha, chega lá De SPA não pode receber, só de quem veio de UBS Então quem está lá no SECOM nesse momento está reclamando muito dessa situação A situação está feia por lá devido a essa questão aí De as pessoas lá, o SECOM não está recebendo pacientes que vêm encaminhados de SPA Só recebe se vier de UBS Detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã Um cadáver foi encontrado agora há pouco Próximo ao Museu do Homem do Norte na Avenida Sete de Setembro Trata-se de um cadáver de um homem até o presente momento não identificado Carro-tumba do Instituto Médico Legal se desloca nesse momento para o local do fato A polícia vigésima quarta SECOM já está no local Não sabemos ainda, Paulo Guerra, se trata-se de homicídio, de morte natural O que se sabe é que tem um cadáver nesse momento ali na área da Sete de Setembro Paulo Guerra Seis horas e quarenta e oito minutos em Manaus Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas e Harvard aponta que a vacinação evitou morte de quarenta e três mil idosos por covid aqui no Brasil Enquanto mortes de idosos com mais de setenta anos por outros motivos permaneceram estáveis Entre janeiro e maio de dois mil e vinte e um Os óbitos sem razão do coronavírus caíram quase pela metade Sem vacinação, o país teria mais de quinhentos mil vítimas da doença, afirma epidemiologista CPI vota requerimentos, anuncia investigação e ouve defensores da cloroquina nesta sexta-feira Um dos requerimentos propõe depoimento em reunião secreta do ex-governador do Rio, Wilson Witzel Que compareceu à comissão nesta semana Para senadores, ele pode colaborar mais Entre os pedidos que poderão ser votados nesta sexta-feira Estão de convocação do governador Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro E de Alexandre Chefe, do secretário estadual de saúde, também do Rio Na segunda parte da reunião da CPI será realizada uma audiência pública Com os médicos Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Carlos Alves Os dois assinaram um relatório que embasou uma nota técnica do Ministério Público Federal de Goiás Com recomendações de uso de cloroquina em pacientes Mesmo após a divulgação de estudos científicos apontarem ineficácia da droga contra a covid-dezenove Kim Jong-un diz que Coreia do Norte deve se preparar para diálogo e confronto com os Estados Unidos Segundo a agência estatal norte-coreana, Kim fez análise detalhada das tendências políticas do governo Biden Em relação a Pyongyang, exaltou necessidade especialmente para a preparação total para o confronto A declaração foi feita durante reuniões do partido que governa o país As forças de defesa de Israel iniciaram novos ataques na faixa de Gaza nesta quinta-feira Segundo o exército israelense, os alvos são posições do grupo extremista Hamas que controla a região Prevendo retaliação, as autoridades israelenses fizeram soar sirenes no sul do país em regiões mais próximas da faixa de Gaza A Assembleia Geral das Nações Unidas decide esta sexta-feira sobre a nomeação do secretário-geral Antônio Guterres para um segundo mandato A sessão acontece uma semana após a recomendação feita pelo Conselho de Segurança A decisão será tomada após a recomendação dos quinze Estados-membros do Conselho de Segurança Que o artigo noventa e sete da carta da ONU prevê que a Assembleia considere a recomendação e votá-la numa reunião privada Na votação do Conselho de Segurança, Guterres passou pelo mesmo processo usado para os ex-secretários-gerais antes dele Que também foram reeleitos com Fianã em noventa e seis e dez anos depois de Ban Ki-moon Quando foram reconduzidos Caso houvesse um concorrente, o Conselho realizaria uma votação secreta No final de dois mil e vinte, o mundo tinha oitenta e dois vírgula quatro milhões de pessoas forçadamente deslocadas de seus locais de origem Como resultado de perseguições, conflitos, violência, violação de direitos humanos Ou eventos que perturbaram seriamente a ordem pública Segundo o relatório anual de tendências mundiais em deslocamento forçado da Agência da ONU para Refugiados, Acnur Divulgado nesta sexta-feira, este é o maior número desde que o dado começou a ser registrado Hoje um por cento da população mundial ou uma a cada noventa e cinco pessoas no mundo são deslocadas Em dois mil e vinte eram uma em cento e cinquenta e nove Mais da metade desses oitenta e dois vírgula quatro milhões são de deslocados internamente Ou seja, pessoas que continuaram dentro de seus próprios países Mas por algum motivo tiveram que deixar suas casas e fugir ou procurar outras regiões em busca de melhores oportunidades Ou para salvarem suas vidas Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira O Globo do Rio de Janeiro Senado aprova texto principal da MP que permite privatizar Eletrobras A Polícia São Paulo estampa Brasil aplica mais dois vírgula dois milhões de doses de vacinas em vinte e quatro horas Maior marca até o momento O Estado de São Paulo Rosa dá cinco dias para Bolsonaro e congresso se manifestarem sobre orçamento secreto Planalto Central Correio Brasiliense Lázaro disparou contra a polícia e pode estar ferido de secretário de Goiás Valor econômico Bolsonaro encomenda a Guedes reajuste para servidores em dois mil e vinte e dois Estado de Minas Vacinação de adolescentes é suspensa em Cidade Mineira após decisão da Justiça No Recife, Jornal do Comércio Pernambuco atinge setenta e oito por cento de ocupação nas UTIs públicas de Covid e menor taxa desde fevereiro Fortaleza Diário do Nordeste Bolsonaro defende projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa Porto Alegre, zero hora Flávio Dino sai do PCdoB e comunistas pedem sua principal vitrine no país Manuela fica no partido As edições impressas locais a crítica Programa injetará um vírgula dois bilhão em banal Jornal do Comércio Abrazel entra agora na Justiça contra o governo por prejuízo Em tempo Davi Almeida lança pacote de obras Diário do Amazonas Vacinação começará para os de trinta e sete e trinta e oito anos Termina aqui o Jornal da Manhã Participaram dessa edição reportagens Valdir Castro, José Alberto, Zegdeg, Jotarrai e Alberto Pelegrini Sonoplastia Itamar Jardina e Hamilton Cabral Apresentação Eduardo Silva E Paulo Guerra Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência e hoje ele esparge muito romantismo É bom de Correia com o programa que leva a sua assinatura Bom dia Hora certa Cinquenta e quatro minutos de Ibanals Manau já sabe onde ir na hora de cuidar bem do coração Hospital Santa Júlia Pronto atendimento vinte e quatro horas Projetada para atender com agilidade e segurança Estrutura completa de UTI coronariana Tecnologia de ponta Leitos individuais Central de monitoramento e cardiologistas disponíveis vinte e quatro horas por dia Do Santa Júlia, pacientes hemodinâmicos têm a tranquilidade do atendimento no mesmo local Hospital Santa Júlia Uma questão de confiança Começa agora